É das 10h às meia-noite, às vezes uma hora da manhã, tá bom? Aí essa hora você não entra no TikTok não, que eu vou estar ao vivo. Tá bom? MC, thank you! I can feel by the shade, and I'm here between your lips, your bands cannot flow, they know I teach you, we don't have to run, I know it should be true, just a simple touch, and I can set you free, baby. Lina, at you sing it. When you're in love with me, I feel it coming, I feel it coming, baby. Lina, at you think it. I feel it coming, baby, I feel it coming, I feel it coming, baby, I feel it coming. Thank you, it's lovely, everybody sing. You are not the single type, so baby, it's the perfect time. I'm just wanna get you high, and fade it off this touch. You don't need the lonely night, so baby, I can make it right, you just gotta let me try, to give me what you want, baby. You've been scared of, how bad to thank you, and I'll teach you, you don't have to run, I know it should be true, just a simple touch. And I can set you free, baby. When you're in love with me now. When you're in love with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, baby. Eu nunca vi um CD Meu Deus, obrigada Muito obrigada Ai gente, obrigada de verdade Muito obrigada, ok, amigos? Gente, que legal, sério, muito obrigada, viu? Que isso, gente? Muito obrigada, de verdade, tá? De coração mesmo, que isso Eu nunca tinha ganhado esse Que bonito Obrigada Gente, eu tô Sério, muito obrigada Obrigada, muito obrigada Meu Deus, gente Me assustei Obrigada, Leandro Thank you so much Gampo Thank you, Yaz I know Thank you so much, ok? Muito obrigada Leandro, obrigada Slambay, thank you Cause I want you to see Gente, que legal, sério Eu tô aqui com... Ó Tá até dançando Gente, eu acho isso aqui tão fofinho Vou tentar isso aqui agora, gente Eu tô, sério Do trem pro... Eu tô até agora Gente, do céu Eu tô até agora Então Eu tô até agora Eu tô até agora Tchau.